Fez o passe, a jogada tá valendo, Edgar pode sair mais um rolo pra trás, vai marcar, será que dá? Pra fora, o goleiro espalmou! Paulo Sérgio! Deu um tapa na bola e foi pra escanteio, quase, quase o terceiro do Sampaio Correia. Veja outra vez, o toque pra trás e a defesa do goleiro abatida, espalma! Paulo Sérgio! Olha o goleiro do Flamengo, do Piauí, na batida do Daniel Barros. Pra aumentar a esperança da galera, o toque atrás, a batida, será que dá? Espalma, Paulo Sérgio! Salva de novo o Flamengo, do Piauí, o goleiro Paulo Sérgio! Tá aí o Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, apita o árbitro, bola rolando no Castelão. Eu vou mexer com a sua emoção na tela dos canais de esporte interativo. Deu um tapa nela, vai sair o terceiro gol, capricha Carlos Roberto. Não, meu garoto, ainda dá a pimentinha abatida, espalma Paulo Sérgio! No rebote, tá valendo de calcanhar, o toque pra trás, a batida, será que dá? Pra fora! Não pode perder gol assim, Sampaio Correia! Toque na direita, a devolução pro Carlos Roberto. Tentou, cortou, rolou pra trás, pimentinha abatida, será que dá? Espalma Paulo Sérgio no rebote, pra fora! Perde o gol, Marco Damasceno! Mais um escanteio pro Flamengo, hein? Termina a partida. Agora o que resta ao torcedor do Sampaio é um gol do River, né? Torcer por um gol do River. É. Um jogo que lá tá aos 35 do segundo tempo.